Olá turminha, tudo bem? Tô passando para deixar um recadinho para vocês, para dizer que nós estamos começando mais uma semana de videoaulas no nosso canal do YouTube e do roteiro de atividades, né? Então eu queria dizer primeiro para os meus alunos que eu tô com muita saudade, eu espero que vocês estejam com saudade de mim também, eu tô tentando fazer o melhor para que vocês consigam compreender os conteúdos, eu sei que às vezes é um pouco difícil, tá? Então não se cobrem tanto, tá? Famílias não precisam ficar preocupados também. Quando retornarem às aulas, eu vou retomar alguns conteúdos, os principais conceitos, né? A intenção desse período é que a gente sempre mantenha o contato, mantenha a rotina de estudos e consiga fazer, realizar as atividades o melhor que vocês puderem, tá? Então eu vou pedir para vocês, primeira coisa, né? Família, primeira coisa, mantenham uma rotina de estudos, estudem um pouco cada dia, não tentem fazer tudo de uma vez só, porque o nosso planejamento é um planejamento semanal, então todo dia, se vocês auxiliarem os filhos a fazerem um pouquinho cada dia, isso vai ficar muito tranquilo, tá? Não se desesperem, tentem manter a paciência, eu sei que é muito difícil, tá todo mundo muito atarefado, muito sobrecarregado durante esse período de quarentena, de pandemia, né? Com as atividades domésticas, com as atividades do trabalho, né? Tem muita família, muitos pais trabalhando em home office, a nossa intenção é sempre promover uma educação de qualidade, qualidade, e isso só vai ser possível se nós mantivermos essa parceria da família, né? Família e escola bem consolidada, então não precisem de desesperar, a minha intenção não é sobrecarregar os alunos, eu estou mandando uma quantidade de atividades que eu sei que eles conseguem realizar, tá bom? Eu peço que vocês continuem nos apoiando, né? Família, continuem nos apoiando, nossa intenção é sempre fazer o melhor, tá? Eu sei que às vezes o áudio do vídeo não é o melhor possível, que a luz que tá não é a melhor possível, mas são as condições que eu tenho no momento e eu estou fazendo o melhor que eu consigo para que os meninos mantenham uma educação de qualidade, tá? Alunos, eu espero que vocês estejam se dedicando, se esforçando o máximo que vocês conseguem, né? Eu não espero menos de vocês, vocês são uma turma muito boa, muito inteligente, que eu sou apaixonada por vocês, vocês sabem disso. Então, que vocês mantenham todo aquele empenho, toda aquela dedicação que vocês tinham em sala de aula, que vocês permaneçam com ela em casa, tá? Entrem na plataforma do Bernoulli, façam as atividades, tem muita atividade legal lá, né? Então, durante esse período de quarentena, estudem muito, mas também se permitam brincar. Eu dei algumas, dei sugestões, por exemplo, na disciplina de história de filmes para vocês assistirem. Então, a linha de diversão com a aprendizagem, tá bom? Essa semana nós vamos ter alguns conteúdos novos de português e de matemática. Nós vamos começar a falar sobre estratégias de multiplicação na matemática. Então, não precisem de ficar preocupados, porque a toda aula eu vou retomar os conteúdos. Eu achei melhor fazer assim, para que fique mais fácil, igual a gente faz em sala mesmo. Dei um conteúdo, mas eu retomo o conteúdo que foi dado, tá? Então, não fiquem preocupados. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer isso junto. Eu tenho certeza disso. Nós vamos passar por essa, né? E quando a gente retomar, a gente vai ter certeza assim, olha, nós fizemos o melhor que a gente conseguia, né? Eu sei que, que às vezes, o melhor que o pai quer, às vezes, não é o melhor que ele consegue fazer no momento. Então, não fiquem preocupados com isso. Eu entendo a realidade de cada um. Eu sei das dificuldades. Todos nós estamos com dificuldades nesse momento, mas eu tenho certeza que, se a gente mantiver a calma, né? A serenidade, nós vamos conseguir passar por tudo isso. E quando a gente retornar, a gente vai lembrar, olha, foi um período difícil, mas nós nos apoiamos e conseguimos, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa semana para todos nós. Alunos, beijo e até semana que vem.